Seja bem-vindo à centésima, septuagésima aula do curso de progressões do canal Passa a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte, calcule o produto dos 16 primeiros termos da progressão geométrica, cujos primeiros três termos são 5 elevado a menos 4, 5 elevado a menos 3 e 5 elevado a menos 2. Bom, gente, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passa a Passo é gratuito, mas se vocês quiserem contribuir de forma voluntária com este canal, vocês poderão fazer isso através deste Pix. Este Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando para o exercício, primeira coisa que devemos fazer, determinar a razão. E lembre-se, a razão é sempre o resultado do quê? Da divisão de um termo pelo termo que o antecede. Logo, ou a gente divide o terceiro termo pelo segundo ou o segundo pelo primeiro. Dividindo o segundo pelo primeiro, vamos ter isto aqui, 5 elevado a menos 3, dividido por 5 elevado a menos 4. Agora, aplicando esta propriedade de potência, nós vamos ter o quê? Que quando a gente tem bases iguais em um quociente, ou seja, em uma divisão, a gente preserva a base e subtraga os expoentes. Logo, a gente vai ter 5 elevado a menos 3 menos menos 4. Porque este sinal negativo aqui é da fórmula. Então, menos menos 4. Agora, negativo com negativo, positivo. Então, vamos ter 5 elevado a menos 3 mais 4. Isso vai dar o quê? 5 elevado a 1. Portanto, 5 elevado a 1 é 1. Logo, a razão vale 5. Achamos a razão? Vamos o quê? Começar a aplicar a fórmula do produto dos termos de uma progressão geométrica limitada. Que diz o quê? Que o módulo do produto dos termos vai ser igual à raiz quadrada do produto dos extremos elevado ao número de termos. Logo, a gente vai ter o quê? Que o módulo do produto dos 16 primeiros termos vai ser igual à raiz quadrada do primeiro termo vezes o décimo sexto termo elevado a 16. Então, o que a gente tem que fazer agora para resolver o exercício? Achar o décimo sexto termo. E para achar o décimo sexto termo, basta aplicar a fórmula do termo geral ou a fórmula do enésimo termo para a progressão geométrica. Que diz o quê? Que o enésimo termo é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado ao número de termos menos 1. Logo, a gente vai ter o quê? Que o décimo sexto termo vai ser igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a 16 menos 1. Agora, quanto vale o primeiro termo? 5 elevado a menos 4. Quanto vale a razão? 5. 16 menos 1? 15. Então, você tem o quê? 5 elevado a menos 4 vezes 5 elevado a 15. Agora, o que a gente faz? Simples, lembra dessa outra propriedade de potência que diz o quê? Que o produto entre bases iguais, a gente vai ter que fazer o quê? Preservar a base e somar os expoentes. Logo, eu vou ter 5 elevado a menos 4 mais 15. Menos 4 mais 15, 11. Então, eu tenho 5 elevado a o quê? A décima primeira. Esse aqui é o décimo sexto termo. Agora, retornando aqui, substituindo na fórmula, nós vamos ter o quê? Que o módulo do produto dos 16 primeiros termos vai ser igual à raiz quadrada de 5 elevado a menos 4 vezes 5 elevado a décima primeira. E elevado o quê? A 16. Esse produto elevado a 16. Cheguei aqui, aplico novamente essa propriedade de potência, porque eu tenho aqui a base iguais no produto com expoentes. Então, o que eu vou fazer? Preservar a base e somar os expoentes. Então, eu vou ter 5 elevado a menos 4 mais 11. Isso vai dar o quê? 5 elevado a sétima. Então, eu vou ter 5 elevado a sétima e elevado a 16. Cheguei aqui, aplico essa outra propriedade de potência, que diz o quê? Quando eu tenho uma base elevada a um expoente, elevado a outro expoente, eu devo preservar a base e multiplicar os expoentes. Portanto, eu vou ter 5 elevado a 7 vezes 16. 7 vezes 16, 112. Então, vamos ter o quê? Raiz quadrada de 5 elevado a 112. Chegamos aqui, aplicamos essa outra propriedade de potência, que diz o quê? Raiz de índice N de uma base A elevada a M vai ser igual ao quê? A A elevado a M sobre N. Portanto, raiz quadrada de 5 elevado a 112 vai ser igual a 5 elevado a 112 sobre 2. Agora, 112 sobre 2, 56. Logo, eu tenho que o módulo do produto dos 16 primeiros termos vai ser igual a 5 elevado a 56. Agora, módulo de número positivo é número positivo. Então, a gente vai ter que o produto dos 16 primeiros termos vai ser igual ao quê? A 5 elevado a 56. Bom, gente, espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício. Mas, caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, não esqueçam de deixar aí o seu like. E se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos.